Pessoal, aqui é o Augusto da Manciosa, estou tomando um vinhozinho aqui, curtindo o nosso trabalho aí ó, essa aí é a nossa campeã de inscritos, vou aumentar o som aí para a rapaziada ouvir melhor, essa é a nossa campeã de inscritos aí, nós temos nela aí ó, a Beatriz, a musa de Dante Alighieri, estou tomando um vinhozinho aqui agora, na Divina Comédia, Dante Alighieri tem a musa dele que é a Beatriz, no inferno, no purgatório, quem conduz ele é Virgílio, o grande poeta Virgílio, mas no céu, quem conduz ele é a Beatriz, ou seja, alguém sempre tem alguém para nos levar para o paraíso, nos levar para o céu, né? Um brinde, tim-tim, esse vinho está bom, hein? Então, quero agradecer aí o pessoal que está curtindo o nosso trabalho, mais de, passamos aí dos 800 inscritos, essa canção tem mais de 16 mil visualizações, e muito feliz aí de vocês estarem nos dando esse apoio aí, a gente faz aí com muito amor, muito carinho, a ideia é estar lançando aí duas canções aí por um mês, não é fácil, não é muito trabalho, estamos contando com uma equipe maravilhosa aí, trabalhando com a gente, e a gente espera um infrente aí, fazer esse trabalho aí que a gente está sendo muito feliz aí, muito realizado aí com esse trabalho aí, quero brindar a todos, agradecer pelos 800 inscritos, e que a gente continue nessa pegada aí. Vamos ver o que é que vai rolar agora aí, então esse objetivo aí de estar fazendo esse vídeo aí para vocês, é para mostrar que vocês podem botar na TV, selecionar ali a programação do videoclipe, aí vai passando um vídeo atrás de outro aí, aí já entra outro aí na sequência, ó. Entrou o passeio das horas também, que é uma sensação sensacional, vamos dar uma aproximada aí, ver se fica melhor, aproximando, ó. Olha, filou, hein, espetacular, as imagens, então esse videoclipe, eu acho ele assim o maior barato, cara. O maior barato porque ele casa assim perfeitamente a música, a letra e as imagens. O maior barato e as imagens. essa parada estática ligando para coisas banais fechada igual uma ostra é importante que a gente se abra para o mundo que a gente faça o mundo um lugar melhor poucos nós temos que nos esforçar para fazer do mundo um mundo melhor é difícil a gente conhecer o nosso rumo nesses tempos agora complicado às vezes a gente perde momentos na nossa vida e nunca mais volta a vida é muito rara cada uma amizade, cada uma pessoa que você conhece você desperdiça aquela oportunidade e aquilo nunca mais vai voltar com certeza muito distante todos nós temos que ter um corpo seguro olha que sol fantástico um mar imenso o horizonte é uma coisa que mexe muito comigo você olhar para o horizonte às vezes a gente nada é uma terapia essa utopia todos nós queremos conseguir ver além do horizonte será que um dia que a gente consegue ver além do horizonte bom que daqui de casa eu consigo ver o horizonte vou mostrar para vocês aí consigo ver o horizonte aqui de casa as vezes a gente não conhece o nosso próprio mundo né cara e a vida é muito rara olha que coisa linda maravilhosa essa cena esse guitarrista então espetacular nada nada me faz tirar da cabeça essa imagem desse guitarrista aí tocando essa guitarra olha só cara olha que visual horizonte é ver além do horizonte manauque não conhece seu rumo como se perde o tempo o tempo não para e aí vocês estão curtindo? gostaram da ideia de ver um videoclipe atrás do outro? quanta imagem legal você que não está inscrito aí no nosso canal se inscreve que você vai poder curtir aí esses esses videoclipes amanhã a gente vai estar postando essa propaganda aí para vocês se inscreverem aí botarem já tem 36 minutos de música e vamos estar lançando aí né a sorte da solidão vamos chegar a 40 minutos de som e imagem aí no nosso canal e até o final do ano aí a gente vai chegar com certeza aí uma hora de som e imagem aí no nosso canal ó o cara sentou deu aquela relaxada que beleza que beleza o cara sentou assim já pensou? numa poltrona no belo da praia dá aquela relaxada tem coisa melhor? não tem né porra essa aí é uma parceria maravilhosa minha do Marcelo Ribeiro meu brother meu brother e aí hoje é sábado né cara dia de uma balada sair para dançar no barzinho bater papo com os amigos olha olha que som maneiro esse som é o som que todo mundo todo homem apaixonado quer ouvir né da mulher vindo salto alto toda produzida toda arrumada linda maravilhosa cara ouvir esse barulho é hipnotizante toque 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 aí você fala nossa coisa mais linda do mundo tá chegando ali que sorte que eu tenho né esse barulho esse salto alto das mulheres quando elas se arrumam qualquer coisa assim de especial então quero convidar você se inscrever aí Augusto Ramasioce em nosso canal no YouTube e você vai poder ver essas imagens esse som aí maravilhoso e o objetivo é isso na pessoal a gente quer chegar a mil inscritos desse ano vamos ver aí se a gente consegue com a ajuda de vocês estamos muito felizes aí com esse apoio que vocês estão dando aí pra gente entendeu e vamos que vamos ó esse barulhinho é o que notiza a gente fala a verdade é um barulho gostoso de ouvir né a mulher dando um salto alto a não ser pro vizinho o cara que tá embaixo assim e ouve aquele barulho e fala opa que barulho é esse aí eu botei uma taça de vinho bem cheia aqui pra demorar bastante esse vídeo pessoal quero vocês dando like aí dando uma curtida aí no nosso canal vamos vamos que vamos aí vamos passar aí dos mil esse ano levar esse trabalho aí pra frente fazer a alegria de muita gente ó é temos que espalhar uma mão na terra que é o que importa olha que cena maravilhosa olha só pra terra que animal lindo né muitas flores na terra e somzinho gostoso de te ouvir como que vamos aí ó a galera rapaziada da Bahia aí curti esse som quero chegar na praia lá em Salvador ver a galera botando esse som aí no na caixa de som lá na JBS toda altura ver a galera dançando é isso aí que a gente quer ver vocês podem ver nosso trabalho em todas as plataformas digitais qualquer uma estamos em todas as plataformas digitais todas essas canções pessoal youtube music apple music diesel spotify qualquer uma da sua preferência pode ouvir nossas canções inclusive é a canção que nós fizemos lá do nosso primeiro trabalho né o caminho pro sol também aparece tem lá nós já estamos aí com 24 né videoclipes ó essa aí é muito legal também tem que se aprender a lição ó ó que barato e vamos em breve tá tocando aí pra vocês esperando aí vocês na plateia e espero passar aí do seu lado aí na plateia ó muitos sonhos já né passados vividos muitos sonhos a realizar ainda é tem hora que é impossível não olhar né pessoal conta aí fala pra gente aí é impossível não olhar ou não tem hora que é impossível não olhar né esse casal ficou maravilhoso né muito legal esse casal ficou demais é felicidade é o que importa alegria a alegria alta astral é isso que a gente quer contagiar todo mundo aí de alegria de alta astral fizemos esse trabalho pra isso aí sabemos que tem muita coisa ruim aí muita coisa pra gente consertar mas se a gente não levar o alta astral não tem jeito a gente tem que levar esse alta astral pra frente eu amo esse eu amo esse esse toque aí dessa música só cenas maravilhosas é isso que a gente quer levar pra vocês tudo bom e do melhor alta astral energia coisas boas boas ideias boas vibrações não vai criticar nem ser criticado digo que te amo quero você só pra mim só pra mim sigo te amando foi melhor te aceitar assim te aceitar assim digo que te amo quero você só pra mim só pra mim sigo te amando foi melhor te aceitar assim te aceitar assim vou mostrar o visual pra vocês aqui né do enquanto toca lá uma nova vira uma música pra outra vou mostrar o visual aqui que agora nós vamos ter músicas ali de visual ó que visual maravilhoso é uma gretinha aqui mas já ajuda né tem outra gretinha ó tem outra gretinha ali tem outra gretinha ali sempre é bom ver uma sempre é bom ver uma uma gretinha de 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 horizonte de mar né então é isso aí galera ó essa tá fazendo um sucesso maravilhoso aí quero beijar na sua boca quero beijar na sua boca boca de cerveja vamos lá vamos lá ó que imagem ali no coração pegando é cara isso aí é demais hein quando você tá na madruga tem alguém te esperando pra fazer aquele amor gostoso alguém que você conheceu alguém que você quer encontrar beijar na boca ser feliz tem coisa melhor ó rapaz que maravilha hein às vezes você quer dar tudo né pra alguém que você ama né cara quer dar o sol quer dar a lua mulher da minha vida não me sai do pensamento nem um só momento quero beijar na sua boca boca de cerveja quero beijar na sua boca boca de cerveja de vinho boca de vinho quero ser olha que casal lindo hein ah beleza tem hora que encanta a gente né que casal lindo quero beijar na sua boca boca de cerveja quero beijar na sua boca até um amigo que falou pra mim pô que sou maneira também é arte pô outro amigo falou eu tenho um amigo gente boa pra caralho até tinha combinado de tomar uma cerveja com ele cara acabei furando aí mas gente boa demais ele toda música que eu lanço ele só tem uma que ele não gostou mas toda música que eu lanço ele fala essa é a melhor de todas essa é a melhor de todas continue assim irmão você é muito alto astral cara valeu demais essa puxada aí sensacional e o final feliz esse tem um final feliz né gente então eu vou parar por aqui esse vídeo e o nosso último lançamento né que vai vir depois que é o deixar vocês curtirem lá sol de marfim o nosso último lançamento e dia 30 semana que vem sábado que vem estaremos lançando o a sós com a solidão porque a vida também tem solidão né tem tristeza tem e a gente quer pegar todas essas emoções todos esses nossos sentimentos valeu tamo junto um beijo no coração espero que vocês curtam aí se inscreva lá no nosso canal Augusto Ramaciotti objetivo é divulgar esse meu trabalho de poeta compositor e produtor fonográfico até finalizar aí com um pouquinho do sol de marfim pra vocês curtirem beijo fui beijo no coração